Só eu fui capaz de te amar tanto assim Na solidão do vento Amar foi tudo o quanto eu quis Saber amar de um momento Recordar aqui uma paixão ausente Ao som do violoncelo É um momento quente Que torna o mundo tão belo Que noite tão serena Que lindo o seu luar Que lindo esse momento Bailando beijos do mar Te amo quando riso Te amo quando danças Num olhar de silêncio Te amo porque eu sempre quis Morrer de um amor intenso Que noite tão serena Que lindo o seu luar Que lindo esse momento Falando beijos do mar Há momentos de paixão Ao luar de uma fogueira Há sinais de um coração Desenhados sobre a areia Há momentos de paixão Há momentos de paixão Que noite tão serena Que lindo o seu luar Que lindo esse momento Bailando beijos do mar Bailando beijos do mar Há momentos de paixão Há momentos de paixão Há momentos de paixão Amém